Os amigos, pegamos água e ração, achamos uma cachorrinha bem magrinha ali, ó. Só não sei se ela deixa chegar perto, meu irmão. Tem que ser mais no canto aqui. Ah, ela vai embora. Ela tá bem magrinha, meu irmão. Vem aqui, vem. Ai, que dó, amor. Vem de encontro, amor. Tá cheio, ó, amor. Tá cheio, amor. Tá brava. Será que ela tem? Ó, sentiu o cheiro, amor, da ração. Vem na sombra, vem. Aqui, ó. Vem. Não tem medo de morder, amor. Tá brava. Vem. Não tem nem como resgatar, né? É. Coloca aqui. Vou colocar aqui a ração. A gente sempre anda com ração. É. Vem. Ela tá brava. Eu acho que ela tá com um cachorrinho, gente. Olha aqui. Com os filhotinhos, né? É, com os filhotinhos. Porque olha lá como é que tá o peito dela. Nossa, amor, parece que o peito dela tá machucado. Como é que a gente faz pra pegar ela? Tenta aproximar, vê se ela... Ainda comendo, ainda pior. Tenta aproximar. É perigoso ela ir embora e ficar sem comer. Dá dó. E os cachorrinhos não devem estar aqui perto, né? Não sei. Porque se tivesse perto aqui, ela ia... Eles iam estar latindo, né? Ela tá com o peito machucado, amor. Como é que a gente faz? Será que tem alguém que vem resgatar? Nós estamos longe de casa, gente. Muito longe, né, amor? Mas nós carregamos ração. A gente carrega um saco de ração sempre. Pra quando encontramos os cachorrinhos pra deixar água e ração. É. Meu Deus, amor, que sol quente é esse? E parece que vai chover, ó. O tempo fechou pra chover. Mas se ela puder comer aí já... Que dor, que dor. Me dá vontade de chorar. Se ela puder comer, já tá bom demais. É. Não é o peito dela, amor, que tá machucado? É. O que a gente faz aqui, hein? Estamos longe de casa, longe da cidade. Pô, que dó, meu Deus. O que tem misericórdia do meu filho? O estranho, amor, é que eu não tô vendo o cachorro e nem os barulhos, né? Não tô ouvindo, mas pra mim que ela tá... Mas será que ela não tá dando mamar, não? Será que? Não tá. Sabe por quê? Parece que o peito dela tá machucado. Então acho que a polícia que empedrou, né? É assim que fala, que faz. Gente, eu não posso chegar muito perto, senão além de ela correr, é perigoso ela avançar também em mim, porque ela tá com medo. Alguém deve ir judeado a bichinha, né? Aí fica com medo. Nossa, ó, tá quente, hein? A gente trouxe ração pra você, hein? Oh, dó, meu Deus. Se ela subisse lá na sombra, né? Mas aí ela... Olha, ela tá entalando. Mas aí a gente deixou, eu deixei água também. Olha lá, água. Faz assim, nós vamos deixar ela comer, amor, depois nós põe mais ração pra ela comer depois, né? Depois que ela enchei a barriga. Já que não tem nenhuma casa aqui perto. Oh, a água. Bebe a aguinha, bebe. Oh, que dó. Não tem nada aqui, você viu? Nós estamos aqui na estrada, gente, ó. Parece que ninguém... Como é que eu solto o bichinho num lugar desse? Não tem casa. Não tem nada aqui, ó. Por isso que ela tá passando fome. Só que não tem como fazer pra chegar perto dela. Você viu que ela ficou brava? Ela se posnou. É que agora que você falou, agora que ela tá comendo é pior ainda. Ela não vai. Não vai deixar ela chegar perto, né? Não. Não. Vocês vão até avançar na gente, né? Oh, amor, que dó. Meu Deus, meu Deus. Eu tenho que deixar a bichinha desse jeito. Você viu um pedaço da orelha dela também que eu manchou lá. Ela não tá aguentando, ela tá cansada, ó, de comer. A gente faz muito tempo que não come, né? É. Olha lá, vai beber água. Olha lá. Como fazer a nossa situação, Bé? Fala pra mim. Só se a gente... Meu Deus. Achar alguém por aqui pra saber o que aconteceu com ela. Eu acho que ela já é uma cachorra já velha, de idade, e soltaram ela. Só pode. Pra que fazer isso com o bichinho? Pra quê? Coração é esse, soltar... Se tivesse alguma coisa, uma gaiola pra prender ela, né, mãe? O pior é soltar ela num lugar que não tem casa, não tem nada. Eu fico indignada com isso. Né? Já que vai soltar, solta onde tem casa, onde alguém joga um resto de comida. Não, num lugar desse que não tem nada. Não tem nada aqui. Não tem casa perto. Não tem nada, gente. Nada. Tenta chegar mais perto, meu. Vê se... Porque a gente podia tentar pegar ela, né? Ô, nega, vem. Vem aqui, vem. Ô, vem aqui, vem. Vem aqui, nega. Amor, ela tá cansada, amor, de comida tão fraca que ela tá. Tá lá, bebendo água, vai. Bebendo água. Não, e se ela fosse comigo, eu ia pinhar dentro do carro. Ô, do céu, eu tô passando mal nesse sol, hein? Tem que pegar uma... Uma sobrinha lá. Vem aqui, vem. Vem. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Vem. É sujeito de pôr uma gaiola, né? Não dava pra levar, mas... Vem aqui, vem. 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 Vem aqui, vem. Ó, já deitou. Vem. 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 Não deixa de pegar perto. E agora? Que é pra poder pegar ela, tinha que ter aqueles varão com a corda, né? Aí ponhava no pescoço. Mas a gente nunca imaginava isso. Ela tá cansada, amor. Não, e ela comeu bastante. Olha lá, eu botei lá em cima. Ah, Guilherme. É, na sombra. Faz assim, então. A gente vai, não vai voltar aqui pelo mesmo caminho? Não vai voltar pelo mesmo caminho na espaço aqui? Ver se ela comeu tudo, se ela... Pra que fazer isso, amor? Eu não sei o que fazer. Agora eu tô... Ah, meu Deus do céu. Vem aqui, vem. Vem cá, vem. Vem, vamos entrar lá comigo no carro. Vem cá, vem. Eu levo você. Eu levo você. Vem cá, vem. Vem. É que ela tá traumatizada, amor. Acho que as pessoas judia daí, ela fica com medo da gente. Acho que ela vai descansar agora que ela não aguenta andar. Porque ela comeu bastante. Ela comeu e ficou cansada. Você viu como é que ela ficou cansada, amor? Que dó. Puxa aí. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Ih, ó. Não adianta, amor. Amor, cuidado. Ela avança de uma vez. A gente não sabe, né? Não tem vacina nem nada aí. Dá uma mordida. Mas se ela tá assim, amor, porque... Como eu falei. Fica uma traumatizada. Alguém judiou dela. Vem. Deixa eu pegar você. Se tivesse uma corda, eu tentava laçar, né? É que a gente não tem. É que tinha que começar a carregar uma corda dentro do carro. E uma gaiola. Tem que ter uma gaiola e uma corda. Pra não deixar o bichinho sofrendo desse jeito, não. Porque aqui a gente não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu não sei nem o que fazer, porque ela não deixa encostar. Vem cá, vem. Vem. Ela já quer avançar. Vou pegar uma sombrinha, tá aguentando mais, gente. Mas o salto sumiu agora e vai chover, ó. Gente, agora deu uma sumida. Vai chover. Nós temos que ir. Não tem o que fazer. Só que meu coração tá partido. Misericórdia. Deus abençoe a vida de vocês, né? Porque... É difícil. Eu não sei o que fazer. Eu tô muito mal. Vou embora muito mal mesmo, porque... Você vê o bichinho assim, ó, sofrendo. Muita gente diz que quer fazer o bem. Quer ajudar, assim, né? Mas não tem coragem de ajudar um bichinho desse ali. Eu quero ajudar. Eu só não consigo chegar perto. Eu não sei o que eu vou fazer. Só que a gente arruma uma corda e passa aqui depois. Não sei o que fazer, amor. Só que com uma corda também, como é que você enfia ela dentro do carro? É isso que eu penso no carro. Eu não vou colocar atrás no porta-mala. Eu não tenho coragem, porque daí vai matar a bichinha. Deus me livre e guarde. Ela tem que ir na frente com a gente. Só que ela tá brava. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem, querido. Eu tô sem comidinha pra você. Deixa eu pegar a comida. Você fala, vai trazer, porque ela não aguenta nem andando, hein? Pode. Não, ela comeu bastante também. A água? Não, ela comeu bastante. Ela comeu bastante. É, você deixou a água. Tem um riacho aqui embaixo, mas mesmo assim ela bebeu água, você viu? Então, ela bebeu. Porque ela não conseguiu descer agora pra chegar no riacho aí, no mato. Tenta chegar perto com ela, amor. Fazendo de conta que vai dar comida. Só pra gente ver se ela... Ela pode querer avançar num mês, gente. Come. Come, come. Vai, come. Aí, ó. Ela não aguenta comer mais, amor. É. Ela tá cansada. Vamos, vambora, amor. Vamos, gente. Vem, tá vindo temporal ainda de chuva. Vamos, gente. É muito ruim quando você quer ajudar e não tem jeito. Queria que ela viesse comigo, pegasse confiança em mim e aí eu conseguia colocar dentro do carro. Vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, amiga, vem. Vem cá, vem. Não, já vai. Ela fica. Não tem jeito, gente. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Se não chover, tá com tempo de chuva. Porque aqui é estrada. Se chover, né, amor? Ela não consegue passar mais. Aí, na volta, eu faço tudo. Vem aqui um dia, mas não pode deixá-la assim, não. Vambora. Vamos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Meus amigos, a gente voltou aqui onde a gente encontrou aquela cachorra. Que, tadinha, tava ali com fome. A gente deu comida. Nós não tinha como resgatar ela, tá? Então, não tinha nada. Então, a gente foi na investigação e voltamos aqui, ó. Ó o que a gente arrumou. Um cano. Tivemos a ideia, né, amor? De fazer isso aqui, porque ela não deixa aproximar dela. Ela é braba, né? Então, é perigoso a gente aproximar. Coloquei a luva. Eu tô de máscara. Porque eu acho que a gente vai ter que entrar no capim. Que a gente olhou daqui, ó. Não dá pra ver ela lá, não. A gente deixou o carro aqui, porque... Aqui é bem curva, né, amor? A gente deixa o carro aqui, porque é uma curva. É. E a gente não tem como deixar lá em cima. Então, nós parou aqui, olhou. Eu não sei se ela tá ali mais não, amor. Olha lá. Mas a gente vai lá olhar. E vamos tentar aí resgatar ela. Da maneira nossa. Arrumamos uma caixa de papelão. E isso aqui, ó. Porque eu fiquei com muita dó. Meu Deus do céu. É. Ela tava... Ela tava muito fraca. Por isso que a gente voltou aqui novamente. A gente ficou com dó. Lembra? Que ela não tá aí mais, não, amor. Olha lá. Então, a gente viu. A gente afastou o carro, porque não podia parar aqui, ó. Porque aqui não tem lugar, né? É perigoso. É, não mora ninguém aqui. Ah, amor, aqui, ó. Ainda deixou a comidinha dela ali, ó. E a hora que nós viu ela, ela tava lá, não era? Olha lá. Ela comeu toda a comida, amor. E a comida tá aqui, né? A comida tá aí. E agora, amor? Ela não tá aí, né? Não tá. Ela tava de cima. Vem aqui. Olha lá. Rosnou, rosnou. Ela tá aqui, ó. Tadinho. Ela não teve... E ela comeu o que tinha pra comer. Eu já afastou até que... E ela ali, amor. Amor, será que nós conseguimos pegar ela? Cuidado, amor. Ela tá brava. Vamos tentar pegar ela. Você consegue laçar? Vamos ver se eu consigo. Amor, não tira o foco dela, tá? Que você tá lumiando lá pra mim. É que ela pega e fica olhando pra lanterna. Entendeu? Aham. Ai, amor. Ela vai acabar fugindo. É aí que eu vou ver de novo, tá? Eu acho que ela tá com bicho mesmo. Deixa só lumiando aí. Deixa que você não tá vendo. Mas eu tô vendo ela. É que quando ela late, amor... Ela mexe a cabeça. Ela mexe a cabeça, é isso. Ela só não pode correr pro meio do mato. Senão aí... Já era. Vem aqui, vem. Vem, nós vamos ajudar você. Vem. Vem, nega. Vem. Calma, 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 calma. Vem. Vem. Não fica brava, não, tá? Vou ajudar você. Vai, amor. Eu não acredito. A gente vai conseguir, amor. Ela tá vindo, amor. Olha o dó, amor. Que dó, amor. Vem, vem. Vem, vem, vem. Olha, amor. Vai se defender. Vem, vem, vem. Ai, não conseguiu pegar ela, amor. Que dó. Amor, ela tá o couro e o osso. Olha aqui. O bicho já comeu um pedaço da orelha dela. Meu Deus do céu, amor. O mudou. Eu vou ter que colocar ela dentro do carro, gente. Por que não vai vir no carro? Por que não? Por que não vai vir no carro? Por que? Pera aí, amor. Toma aí no cantinho. Vem lá, é. Vem, nega, vem. Vou ajudar você, tá bom? Vou dar o papá pra você. Vou cuidar de você. E você vai ficar linda, maravilhosa. Amor, eu tô quase chorando. Acredito que eu ajudei ela. Eu sei que vocês brigam comigo porque eu choro, mas olha aqui. Eu não aguento ver isso. Eu não aguento, gente. Parece que ela tá com um bicho no peito. Acho que ela vai entrar boazinha ali, amor. Ela tá entendendo como é que você quer ajudar ela. Vem. Vem, vem. Vem. Calma, eu quero ajudar você, tá bom? Eu quero ajudar você, tá bom? Oh, que dó, amor. Ela tá entendendo como é que você quer ajudar ela, amor. Vamos, entra ali. Vai. Pula de lá, amor. Ali não tem como. Pera aí. Tem que puxar o banco meu um pouquinho pra frente. Vai. Amor, ela entrou, amor. Ela entrou. Ai, que dó, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ela entendeu que nós quer ajudar, amor. Vem. Vem, meu amor. Vem. Deixa ela aí, amor. Ela tá quietinha aí. Deixa ela. Tá? Aí, amor. Ela vai sentar. Olha, que dó. Olha, que dó. Olha, que dó. Meu Deus do céu. Não sei. Vem cá, vem. Vem cá. Oh, amor. Tô deixando passar a mão nela, amor. Meus amigos, a gente conseguiu resgatar ela aqui. Ela tá ficando boazinha. Ela sabe que eu quero ajudar ela, gente. É, eu vou levar você, tá bom? Eu vou cuidar de você. Tá bom, meu amor? Tá bom, meu amor? Oh, amor. Eu não aguento ver isso. A gente leva ela pra casa. A gente vai ajudar. Eu vou mudar ela, amor. Eu vou tirar isso aqui, amor. Ela tá boazinha já. É só você pegar e fazer assim. Eu mantenho a corda. Dá um laço na corda aí até ela ficar presa na corda. A corda não sai. E você... Eu ia amarrado, amarrado mesmo. Será que não fica? Isso. Dá um laço. Dá um laço. Então, isso que eu vou tirar a corda aqui. Pode tirar, né? Dá um laço antes que ela estrape. Mantenha isso. Agora dá um laço aí. Mas não tem como. A outra corda não vem. Hã? Na ponta. Na ponta assim? É. Faz um laço pra ela ficar presa aí. Só pra ela não escapar, né? Se ela escapar, eu não consigo pegar mais. Aí, aí, você pode tirar a corda em cima. Mas o cana, amor, tá com um negócio aqui, ó. Ele não passa, ó. Eu vou dar um dedo. Tá. Então, faz assim, ó. Deixa assim, ó. Pra gente poder levar ela, né? Vou levar você, tá bom? Vou levar você, minha querida. Porque ela pode se defender, amor. Ela tá ali. As pessoas batem nela. Com certeza, batem nela. Aí, olha, gente. Eu não acredito. Eu consegui. Nós conseguimos. Aqui, tá boazinha já, ó. Vou cuidar dela, tá bom? Vou dar comidinha pra ela. Vou mandar vacinar. Não é mesmo? E ela vai ficar bem. Tá bom? Tá bom, meu amor? Você vai ficar bem, tá bom? Obrigado, meu Deus. Obrigado. A gente conseguiu, amor. Eu amo você, tá bom? Eu amo você. Ô, amor, que dor. Fecha aí, amor. Vamos fechar, gente. Meus amigos, a gente conseguiu resgatar ela e eu vou levá-la pra minha casa, tá? E eu tô muito feliz de conseguir, porque eu achei que ia chegar aqui e ela não ia estar aqui mais. Mas agora a gente sabe que ela tá bem. Eu vou levar ela pra casa, vou dar comida, vou vacinar, vou dar remédio pra ela de verme. E você vai ver, ela vai ficar bonita. Parece que ela tá com o bicho no peito, né, amor? E uma orelha dela, tipo assim, parece que o bicho já comeu um pedaço. A gente vai cuidar dela, tá bom? Vamos lá, amor? Não esquece que eu amo vocês, todo meu coração. Vem, vem. A corda. Vou tirar a corda. Vem, 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 vem. Vem cá, vem. Vou tirar a corda dela, vem. 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 Eu ajudo você, vem. Tem meio de apertar ela, amor, doê ela, ela avançar, né, quem? Nossa, cara. Aí, isso. Aqui, ó, vem cá. Vem cá, vem. Aqui, ó. Vem aqui, vem. Vem. Gente, olha como que ela tá magra. Deixa eu pôr a mão nela, né, amor? Ela tá boazinha agora, vem cá, vem. Ela tá boazinha, ó. Olha só como que ela tá magra, tá mancando. E olha o peito dela como que tá inchado. Eu acho que tiraram os cachorrinhos dela, né, amor? Eu acho. É porque ela não tava com o cachorro lá, ó. Não tem sinal que tava mamando, tá vendo? Então, eu acho que tiraram os cachorrinhos dela e jogaram ela no mato. Ô, dó, meu Deus. E a orelha dela, né? Gente, ela parece que tá bem velha já, ó. E eu fiquei pensando, sabe o quê? Pessoa que faz isso. Nós todos vamos ficar velhos. Já pensou não ter onde ficar? Ela dormindo lá no meio do mato, na chuva. Eu que você viu lá no meio do mato, né? Ela já tá boazinha agora. Na chuva, na chuva. Vem aqui, vem. Vem. E a Mora não goste de outro cachorro. Marcelo! Marcelo, vem cá. Vem cá pra você ver a cachorra que nós resgatou. Vem aqui, vem. A Mora tá lá. Vai brigar com a Mora. Vem. Fecha a porta aí, Marcelo. Ué, Marcelinho. Que dó, gente. Tava no meio do mato, tadinha. Sem água, sem comida. Sem água, sem comida. Aí. Dormindo no meio do mato. Nossa, mãe, que dó. Olha só que dó, meu Deus. Pra que fazer isso com a bichinha? Mara, vamos cuidar dela. Vou dar remédio de verbo pra ela, né? Aí, viu? Tá mancando, ó. Ela tá machucada. Ela tem que ver o que que é. Não sei se ela tem alguma coisa na pata. Olha aqui, ó. E ela já fez amizade comigo, tá? Não, mãe. Ela tá com... Aqui embaixo dela tá manchada no meio de sangue. Eu não sei o que que é, assim. Parece que tá machucado. Mas, é, vai ter que levar no veterinário. Né? Eu não sei quanto tempo ela tava lá, né? Também não sei. Não dá pra saber, né, amor? Mas faz mais tempo. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo os ossos? Tá muito magra. Tá muito magra. E ela ficou boazinha, né? Ficou. Primeiro ela avançava em nós, né? Mas é porque alguém... Ela tava sendo chuteada, né, amor? Então, quando a pessoa bate, então, chega perto, ela quer avançar. Mas ela é boazinha lá, ó. Dá uma olhada. Eu vou arrumar um lugarzinho pra ela, né? Pra você dormir. Vem cá, vem. E é isso aí, meus amigos. Eu tô feliz de ter conseguido resgatar ela. Isso que é importante, né? Não deixar ela sofrendo lá. Agora, você tem que dar um nome pra ela. Vocês ajudam aí pra mim? Pra gente dar um nome pra ela. É o seu pé. É. E ela vem de mim também. Dá uma sugestão de... Ela pegou e queria me morder. Aqui, ó. Aí, depois, agora, ó. Mas agora tá mansinha, ó. Começou a rosnar lá. É? E aí, sua mãe deu... E agora, ó. Um saco de ração que nós tínhamos. Deu um tanto e ela comeu. Mas comeu bastante. Depois... Eu vou dar ração agora pra ela. Vou cuidar dela, né? É mesmo? E vocês me ajudam com o nome aí, pessoal. Ajuda com o nome aí, meus amigos. Um nomezinho pra ela, né? Muito magrinha, né? Nós temos que dar um nome pra ela. Vamos arrumar comida pra ela? Vamos. Pai Nosso Tua vontade seja por Deus. Na terra como é Nos céus Deixe o céu 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 Deixe o céu